Olá, meus amigos! De volta mais uma vez, Fábio Roque. Estamos gravando uma série de vídeos para tratar das alterações promovidas pela Lei Anticrime, Lei 13.964, de 2019. 24 de dezembro de 2019 foi aprovada, entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Estamos gravando aqui no comecinho de janeiro, antes, portanto, dela entrar em vigor. Estamos gravando, eu repito, uma série de vídeos para tratar dessas mudanças. Se você ainda não viu, então veja aí os outros vídeos, porque todos estão disponibilizados no YouTube e aqueles que ficam com até 15 minutos também estão no feed do Instagram. Aqueles que ultrapassam 15 minutos aí não cabem lá no Instagram, a gente disponibiliza apenas no YouTube. E hoje eu vou tratar da primeira mudança promovida na parte especial do Código Penal. Já gravamos outros cinco vídeos para tratar de todas as mudanças promovidas na parte geral do Código Penal. E hoje eu repito, a primeira mudança promovida na parte especial, que diz respeito ao crime de roubo, as causas de aumento de pena no crime de roubo. E, como nós sempre fazemos, vamos contextualizar essa mudança antes de falar dela propriamente dita. Olha só, até 2018, havia uma causa de aumento de pena para o crime de roubo que era relativa ao emprego de arma. Então, o roubo, mediante emprego de arma, era o artigo 157, parágrafo 2º, inciso de número 1 do Código Penal. Emprego de arma, a pena do crime de roubo seria aumentada de um terço até a metade. E aí, o entendimento absolutamente consolidado na jurisprudência era no sentido de que, como a lei falava em emprego de arma, isso valeria tanto para arma de fogo quanto para arma branca. Não se aplicaria a causa de aumento de pena para as hipóteses em que havia arma de brinquedo e também simulacros de arma. Ah, então a pessoa fingindo que tem uma arma, utilizando algum outro, algo similar a um brinquedo, fingindo que era arma, isso não faria incidir a causa de aumento de pena. Mas teria a causa de aumento de pena tanto no emprego da arma de fogo quanto no emprego da arma branca. Alguém que vai furtar, vai furtar, não, vai roubar com uma faca, por exemplo, incidiria a causa de aumento de pena. Pois bem, em 2018 foi promovida uma mudança pela lei 13654 e aí revogou-se esse inciso de número 1 e acrescentou-se o parágrafo 2º A, dizendo que a pena do crime de roubo seria aumentada em até dois terços, veja que antes o aumento era de um terço até a metade, agora um aumento até dois terços para o emprego de arma de fogo. O que é que aconteceu então em 2018? O emprego de arma de fogo, que tinha a causa de aumento de um terço até a metade, passou a ter um aumento de até dois terços. E a arma branca ficou sem causa de aumento de pena. Porque antes se falava emprego de arma e se entendia que era tanto arma de fogo quanto arma branca. Só que a lei nova, em 2018, passou a dispor que seria apenas para arma de fogo. E a arma branca ficou sem causa de aumento de pena. Ou seja, em 2018, o que é que aconteceu? Uma lei mais severa para aquele que pratica o crime com arma de fogo e uma lei mais branda para aquele que pratica o crime com arma branca. No pacote anticrime, como é que ficou? Acrescentou-se o inciso 7 do parágrafo 2º, passando a dispor que a pena será aumentada de um terço até a metade quando houver um emprego de arma branca. Ou seja, o pacote anticrime vai suprir essa lacuna que foi deixada com a lei 13654 de 2018. Então, como é que fica a partir do advento, a partir da entrada em vigor da lei anticrime a 13964? Vai ficar aumento de um terço até a metade quando foi emprego de arma branca, aumento de até dois terços quando foi emprego de arma de fogo. Só que aí o pacote anticrime também acrescentou o parágrafo 2º B, no artigo 157, dizendo que a pena será dobrada quando o emprego da arma de fogo for arma de uso restrito ou uso proibido. Então, em resumo, como é que vai ficar a partir da entrada em vigor do pacote anticrime no 23 de janeiro de 2020? Vai ficar assim. Assim, se houver o roubo com emprego de arma branca, a pena é aumentada de um terço até a metade. Se houver emprego de arma de fogo, a pena é aumentada de dois terços. E se for arma de fogo de uso proibido ou uso restrito, aí a pena será dobrada. Lembrando que todos esses parâmetros incidirão sobre a pena do crime de roubo, que é uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, além da multa. Tá bom? Então, essa é a primeira alteração, meus amigos, da parte especial do Código Penal, promovida pela lei anticrime, lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, com 30 dias de vacácio leges. Mais uma dica, então. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bons estudos.